Qual provas hoje que tem um científico que é que não foi Moisés que escreveu os 5 livros da linguagem? Assim ó, primeiro a gente vai pelo estilo literário da linguagem, o estilo do escritor. O que que acontece? Veja bem, como é que eu sei, exemplo, nós temos o Evangelho de João, certo? Temos as epístolas, certo? E tem o livro Apocalipse, vou dar um exemplo aqui. Ou até as mesmas cartas de Paulo. Quando é que eu identifico que não é o mesmo escritor que escreveu tudo aquilo? Pelo vício de linguagem. Todos nós temos vício de linguagem. Exemplo, você vai fazer uma redação. Tem gente que abrevia o para, coloca pra. É a mesma coisa hoje na internet. Você não escreve você, você faz o que? Vc, você abrevia. Isso aqui, isso é um vício de linguagem. A mesma coisa é quando você escreve uma carta. Tem gente que tem o costume de depois de um e colocar sempre uma vírgula. Tem gente que não tem o costume de colocar uma vírgula antes do mas. Que o mas é o que? Uma conjunção coordenativa adversativa. Você está fazendo um contraste na oração. Então, mas, entretanto, ou portanto. Tem gente que escreve portanto depois de vírgula. Não. Portanto é uma conjunção conclusiva. Ponto final. Portanto. Inicia a sua conclusão. E isso aqui é um vício de linguagem. Então, quando você compara Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você vê que a linguagem era o que? Diversificada. Logo, não pode ter sido escrito por uma única pessoa. Porque o estilo de linguagem é diferenciável. Mas, tem como, com isso aí que o senhor acabou de dizer, que tudo comprovado foi aqui, os quadros, os egoístas... Assim, ó. Estilo de linguagem. Por que surgiu a teoria, a teoria documentária. Astruc William House. Foi um médico francês. Astruc William House, o que que ele fez? Analisando o Pentateuco, os cinco primeiros livros. Ele viu que, no exemplo, no capítulo primeiro aparece o vocábulo Elohim. Já no capítulo dois, versículo quatro, aparece o tetragrama. E aí ele foi ver que, exemplo, leis, leis cerimonialistas. Que só vai aparecer lá no Êxodo. Ou Deuteronômio já existe no Gênesis. Exemplo. Quando Deus fala pra Noé colocar um casal de animal. Tem um momento que Deus fala assim, ó. Coloca também quatro animais puros e animais impuros. Pera aí. Só que a relação de animais puros e impuros só aparece onde? Só por Moisés. No Êxodo. Aí onde Astruc William House viu que, realmente, existiu o quê? Outro grupo de pessoas que começaram a classificar lá atrás, antes mesmo de existir decálogo. O que eram animais puros e impuros. E chama-se fonte sacerdotal. Leis cerimonialistas. Depois ele viu que começou a surgir o quê? Lei. Então ele viu que era uma fonte deuteronomista. Quando viu muito vocábulo Elohim. Fonte Eloísta. Quando aparece muito tetragrama. Fonte o quê? Fonte Javista. E chama-se teoria documental. Autor Astruc William House. O médico francês. Tá? Isso é apenas uma teoria. E a probabilidade é boa. É boa. Tá? Uma probabilidade é muito boa. Pois é. Tchau.